Fala rapaziada, voltamos hoje com o Fortnite e é o seguinte, hoje eu joguei com a Melanie e com o Technosh do Fortnite, mano E é o seguinte, o canal dele está aqui na descrição, então cola lá depois pra dar uma olhada também Então, bora pro vídeo que tá muito engraçado, tá muito da hora, até eu matei, mano, meu Deus do céu Então, bora pro vídeo Ah, vamos pular, vamos pular, vamos pular É muito bom, mano Ó, caiu Vocês viram o molequinho, o moleque do All Might? Não Poxa, coloca no YouTube, é, boy, All Might, remix É, mano, é muito bom esse garoto É muito bom, é muito bom Ele é muito foda Ai, que susto, dá um tiro na sua cabeça Eu vi Dois aqui comigo e eu sem arma É doida Você caiu longe da gente? Tô indo aí Você consegue usar? Não consigo usar arma Ela vai usar arma e vai pra trás, tá ligado? Cadê? Derrubou um E você tá chorando por quê, meu querido? É, matou 30 e já tá reclamando É Se fosse que nem eu Não, te falo, me ajuda Ele já matou todo mundo Que susto da porra, mano Beleza, beleza O Eres Cadê o outro, cara? Cadê esse homem? Ele correu, velho Opa Ah, ali Tiros e mais tiros Matou? Não acerta tiro Não tirei se amar Eu vou por trás, eu vou por trás Eu vou por trás Se morrer, morreu Você faz graça Olha a minha vida Você nem quis ouvir Olha a minha vida Que eu sentia Pegar alguém aqui Vai, tia, em quem, mano? É, então Tô tentando ver se tem alguém aqui Mas não tem não, tia Os caras já mataram tudo, já Aí, não tem graça, tia Tem que morrer, mano Matou ele três já, só Acho que foi o squad dos caras tudo Não, foi não Faltou não Tô falando com as novinhas aqui, peraí Tô falando com as novinhas Olha o outro Doidão Pronto, pronto É o Ale com gripe E as ideias É o Ale constipado, tá ligado? É o Ale Nossa, gente do céu Dá até dor no vidro, mano É o Ale Opa, opa, tiros, tiros e mais tiros Eu serei seu herói Eu serei seu herói Eu serei seu herói, só que não Só que não Tiros e mais tiros Me dê uma Sniper Bom, gente Seu lugar é no museu Vamos lá Seu lugar é no museu Nossa, de onde que é isso? Eu não lembro Seu lugar é no museu Nossa, de onde que é isso? Nossa, de onde que é isso? Nossa, de onde que é isso? Meu Deus E o Anion Você não tinha se eu gritasse igual você? Ah, eu lembrei Do lal Opa, o jumpzinho Vamos eliminar teus inimigos Isso vai ser divertido Chute neles A Oriana é a mais perversa do Lover Alguém tem a minha chute? Meu Deus Não Não Não, não Não temos Cadê as maquininhas, mano? Cadê as maquininhas? Eita, tem uns gnomos doidos aí Gnomo? Gnomo? Gnomo que dá azar Eu quero o gnomo Pega o gnomo, dá azar Bora, galera Pra você Pra mim dá dinheiro Ai, dá só azar E eu tava indo no cinema com a Minnie E pisei na merda, mano Meu Deus Eu não tava lá, mentiroso Ah, isso que liga Aí eu tava no trem, né Entrei no trem Fui o pé recheado E não sabia, mano Peraí Tem cara aqui comigo Opa Eu serei seu herói Aí eu pensei que o cara de trás Tinha cagado nas calças, mano Eu pensei assim Caralho, mano O cara cagou, velho Nossa O cara cagou, mano Cadê o cara? Ai, caralho Sou eu Fui com o maior peso na consciência Depois Até saí do lugar Pensei que ele tinha cagado nas calças Ai, caralho Acabou minha construção Meu Deus É isso que dá Não farm a coisa Tô indo Eita Acerte, Inácio Tiros Tiros e mais tiros Já meia isso Tudo já Acabou a munição Inácio não dá, mano Não dá pra eu Atira Sei falar Eu tô morrendo Nossa senhora Tomou um aí, né? Eu caí, mano Eita Joga uma bomba de pôr lá dentro, né? Morri Nossa, mano Tem cara na base Sai daí, sai daí Matei o cara da base Mapei Ah, boa Não é do nada Não é? Se for embora É isso Eita Só quero pegar o loot do cara O loot cai lá embaixo Acabou já Acabou o loot Ah, ele tem uma É uma de cá Tiros e mais tiros Matei Vamos pra treta Vamos pra treta Vamos pro fight Ai, ai, ai Vou doido Não precisa de uma missão Mais não Tô com 99 Ô, buceito Ó Calma a boca Vou roubar tudo Só vou nem a migalha Que susto da porra Eita, eita Tiros, tiros Tiros, mais tiros Tiros, mais tiros Eu preciso de escudo Ou alguma coisa Vai Carro esse cara M4 verde aqui, ó Os caras travaram eu na parede, mano Safadeza Ainda bem que não foi eu que cheguei primeiro Eu ia travar de certo Ô, tem um pula-pula aí, se mostra Eu tenho um pad Filha da mãe O Inos tá me zoando, mano Filha da mãe Tô vendo, gente N, N, N Você ainda tá gravando, Bruno? Tô Frendi Flamily Flamily, Flamily Opa, tem um... Ah, os caras aqui dentro, véi Vamos pra cima, vamos pra cima Vai, vai, vai Sai, ladrão Sai, ladrão Ai Me ferrei Me ferrei, me ferrei, me ferrei Opa, opa, opa Sai daqui Vou atrás de você, tá de você Foi, valeu Ok, Mela, sai Não, para, Mela Valeu Tem mais um, tem mais um Não, caiu direto Escutando ele correndo Deve ser Vambora Alguém tem um trap? Eu tenho Poderá pra bala de fazer pra mim alguém, por favor? Calma aqui, ó Salve, hein Salve, hein Onde eu tô indo Alguém tem bala de míssil? Deixa eu ver Acho que eu tenho Tenho Tá aqui, ó Do lado do... Tá, vou pegar Vou pegar Valeu Tá aí Não é isso Olha, os caras Outro shield 50 Ela me deu um shieldzinho, mano Ah, eu achei a minha Lá naquela cidade ainda A minha foi o vira-vira Vocês querem usar o pad? Ainda não É que eu... Eu não tenho muita construção Eu não tenho muita construção também, não É do anticoncepcional Pior que é Tá ligado Que isso Aqui, cara comigo Opa, caras Caras e mais caras Calma, né Você tá morrendo de fome? Tô É capaz de te bloquear lá em cima ainda Tem mais Cai e continua A gente na porta Tem um ponto bom Matei o outro Tem outro Tem um ali na esquerda Tem um na esquerda Falta mais um Falta mais um Não caiu direto Matei Boa Como que eu caí, mano? Nem vi Ah, as armas correndo As armas desceram Levanta primeiro Pô, depois se pegar Ô, Melan Tem bala Ah, tinha Tinha bala Fiquei, fiquei 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 Mano, que confusão foi essa Meu Deus Vou ter que colocar PED Três Tem balagem? Doze Doze Sergi kit Aqui, ó PED aqui, ó Só bota aqui Vou botar um PED aí Pera aí Antes que eu já morro Ah, cê tá aí Calma aí Ah, cê tá aí, calma aí Ninguém viu isso aí? Cadê o PED? Nossa, foi meio baixo Tô pra aí Tem bala sniper não? Tem, só vai Gente, só vai, só vai, só vai Cadê você? Cara, lá na frente Pera, eu vou morrer, mano Tô vendo Errei Nossa senhora Acertei um Só escudo, mas, né Bala de, arma de caça Bom sentido, safe Safe, safe, safe Tô com 20 de vida, né Bora, bora, bora Opa, cara na, no Acertei um Vem comigo, vem pra um safe Opa, acertei um, cara Manda, tem muita gente Tem muita gente Tem, tem atrás de mim Ah, matei Uh, uh, uh Tô indo pra server, tô indo pra server Gente, vai sentido sem Eita, peguei fogueira Peguei fogueira Boa, vai sentido sem Eu vou precisar Aí, ali, aí, ali Meu Deus, vamos, vamos, vamos Vai, Corinthians Tem pra esquerda Pra ele Vamos, Corinthians Meu Deus, não, não Tô demais, sniper, hein É ali, ó Tem um cara aqui comigo Eu tava com o vídeo de vida Só tava correndo pra mim ir lá, mano Tô indo aí Ai, é um monte Olha lá os caras Olha os caras, olha os caras Tô indo, tô chegando, tô chegando Meu Deus Mano, tô ferrada Olha o cara de miga E noxa, é isso Essa esquerda É o último cara Não, não é, não Ué Tem mais um, galera? Cheguei, galera Tô indo, tô indo, tô indo Lá na casa Pra ele Alguém me levanta aqui Tô descendo, tô descendo Acho que eu levanto ela Vocês vão pro fight Morreu Boa, foi o último, foi o último Ô, Bruno Sabe esse negócio dourado? Depois você pega a minigun Ah, é aquela lá, né? Não, não pode me curar, não Não posso? Ai, eu mexi Foi mal De boa Ó, achei Eu tenho um shield de 50 Você precisa? Pode ser, por favor Cheio de munição Acho que tem um glúbio Vou tomar um glúbio perto também Valeu Tô vendo um glúbio nessa casa Vou pegar Tá vendo esse negócio dourado? Pega lá, Bruno E ó, pega essa aqui também, ó Que eu dropei essas balinhas Perto de mim, ó Vai assim Ó, até que eu matei bastante Agora Ó, essas balinhas Vou Deixa eu tomar esse negócio aqui em cima Alguém tem material? Tipo, bastante Eu tenho 999 de madeira Nossa, eu dropei pra mim metade É só clicar Z Deixa eu ver Só clicar Z pra mim Ai, caralho Clica no negócio e clicar Z Foi, foi Valeu, valeu, valeu Nossa, você droppou tudo Pega, pega, pega essa aí, Bruno Pega essa madeira Tó Ali, ali, ali Aqui também atrás Só anda, anda Hum, eu também errei Passou no meio dos dois E aí, subiram, subiram Calma, gente, tô indo Tô indo, tamo indo Achei que o cara ia continuar, velho Acertei? A gente foi 5 Tá acabando, tá acabando Vamos, vamos, vamos É agora, hein Boa Vou arruxar nesses cara, velho Só vejo o Inosh No fundo, ali Tô com a mini Mini shotgun Vou matar Cadê eles? Onde eles estão? Tá em cima Tá em cima Pera aí, Inosh Ui, meu Uhuuu Meu amigo Puta skill, velho Meu Deus, menino 45 mil Passando mal Eita, tem mais dois caras O Bruno só odiando O airdrop Tomando shield aqui, galera Boa, moleque Vou pular, pula Acho que vou pular Pra ver se você acha São os dois últimos agora Batei 19 já Acho que eles vão tá pra fora Dá safe aqui, ó Vamos lá Essas tem que postar, hein, Bruno Tem, tem Isso aqui, bro E bota meu canal lá, hein Sim, senhor E aí, galera Se vocês quiserem ver o canal do Inosh Só botar Inosh Underline aí, né Tudo Olha o cara O cara tá se divulgando É isso aí, ó Das arabes Não tomei ninguém Não tomei ninguém Eu acho que é só Tô no celeiro, vamos lá Os caras tão escondidinho Quase, hein, Melanie Acertou? Não Ah, quem vai acertar Isso foi quase, velho Desumilde Desumilde, desumilde Vai com a bazuca na mão Escaralho Adeus maluco, mano Eles tão escondidinho em algum lugar, mano Deve tá na safe, deve tá na safe É, deve tá na safe Certeza Vamos pra lá, então Será que eles vão tá na moita? Ou podia Cara, ficar na moita Tem que ser muito Nubim Não Vamos lá, vamos lá Vamos buscar esses manos aí No céu Não, tem ninguém voando, não Caraca, mano Cadê os manos? Não Cadê os malucos? Cadê os malucos? Muito estranho, né, mano Nossa, se eu conseguir matar esses dois Eu fico com 21 kills Ah, não vai não, mano Que isso Vocês têm que deixar eu fazer bonito, mano Opa, tiros e mais tiros No drop Ai, caraca Tomei dano de bobeira Que essa casa bege aí Vou olhar Vou olhar As Moitinhas Achei Estão aí dentro da casa? Ah Ah, o Inosh já vai matar todo mundo E já acabou o jogo Tá cheio de armadilho aqui Eu não pulo aqui nem a pau Ah, eu tenho a mini shotgun Shotgun minigun Extrai tudo aí, ó Extrai Está aqui embaixo Demorou Extrai a casa Mata um Aê Nossa, fomos bem carregadinhos, hein Mano, matei dois, velho Carregados pelo Inosh, boa Carregadinhos Vocês mandaram muito, mano Até eu matei nessa aqui, ó Que felicidade Tipo alegria Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo de Fortnite Se você quiser mais vídeos de Fortnite Aqui no canal, vai deixando o like E se inscreve no canal se você não for inscrito, é claro Pra dar aquela força e comenta aqui embaixo Hashtag carequinha Aí eu volto com mais Fortnite Tamo junto galera, é nóis, um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho